Vou te contar Ir à praia sempre que o tempo deixar Quero mais bar e casar com a pessoa Na vida que eu mais quiser Bem, quando eu crescer Quero ser o sonho lindo de alguém Quero ser a Miss Bikini também A ilusão do amor um dia e de ter Quero dançar, namorar, ir à praia Sempre que o tempo deixar Quero noivar e casar com a pessoa Na vida que eu mais quiser Bem, quando eu crescer Quero ser o sonho lindo de alguém Quero ser a Miss Bikini também E a ilusão do amor Bem, cedo, e de ter